A loja Avante vem com muitas novidades e os preços dos produtos ainda estão bem acessíveis. Garanta já sua camisa do time do coração. Além de ter vários acessórios esportivos, chuteiras, tênis, mochilas e até fones de ouvidos sem fio pra você fazer aquela caminhada. E o melhor, usando o meu cupom você ganha até 7% de desconto. Imagina, produto barato, de qualidade, ainda com desconto? É, existe. Loja Avante Conveniências. Links na descrição. Mano, enfim, estamos de volta com essa série maravilhosa que é a nossa Master League no J League de PS2. Eu tinha dado uma parada nela porque eu não estava com muito gás pra fazer série. Eu estava mais interessado em fazer vídeos de curiosidade e mostrando coisas interessantes. Desculpa, é minha sobrinha que está gritando. Mas eu estava mais interessado em fazer vídeos interessantes, mostrando coisas do PS, curiosidades e tal. Então eu acabei dando uma parada porque eu estava sem gás, né? Mas eu agora tenho aquela saudade, aquela saudade de fazer Master League e vou fazer de novo, tá? Claro, tudo depende aí do feedback de vocês. Posso ir trazendo aqui com frequência, né? No canal, em todo lado, como série principal, né? Fazendo esses vídeos diferenciados, igual eu estava fazendo agora de ironia e tal. Vi que vocês curtiram pra caramba também, né? Muito obrigado a todo mundo que pediu a série de volta, né? Muita gente respondeu lá no Instagram também, que tem saudade e tal. Muita gente mandando mensagem em todos os vídeos, né? Perguntando cadê a série com o Bragantino e tal. Bom, estamos aí agora, estamos de volta, graças a Deus, né? Eu também estava com muita vontade de trazer a série pra vocês, né? Ribamar, Alec Gol, Sérgio Dias, Ganso, Mateuzinho, olha só. Iqueda, é o mago Iqueda. Lucas Calpanzo, Gatido Fernandes. Nossa, mano, estou com muita saudade desse elenco aí. E finalmente vamos matar a saudade desse elenco incrível Bragantino. Tem o melhor trio de ataque da América Latina, mano. É isso, vamos lá. Eu espero que vocês curtam e queria mandar um salve pros nossos membros também, né? O Matheus Coimbra e também o Bonecão, né? Que se tornou membro ontem. Muito obrigado aos dois aí que estão colaborando financeiramente com o canal. Se você quiser também estar colaborando aí, né? Tem o de R$2,99, em que seu nome será mencionado em todos os vídeos. Tem o de R$4,99 também, né? Que você vai ter acesso exclusivo ao nosso grupo no WhatsApp, olha só. Estou sempre interagindo lá também. E também a de R$7,99, você vai poder estar participando dos vídeos e das lives por calma, mano. Olha só, então se você tiver condições de ajudar também, né? Se você não tiver também, não importa. O importante é você estar sempre colaborando com o seu likezinho, né? E sempre estar avaliando aí o vídeo, comentando e tal. Isso é bastante importante, né? A sua presença aqui no canal. Mas é isso, vamos pra série, sim. Mais enrolação. E é nóis. A sua presença aqui no canal. Então pessoal, dando uma breve resumida aqui na nossa Master League, né? Com o Bragantino. Estreamos aí contra o Cruzeiro. Vencemos por 2x1, mas foi um jogo duro, né? Também tivemos aqui o jogo contra o Corinthians, que foi 1x1. O Corinthians que a gente venceu na Copa do Brasil na temporada passada. Também enfrentamos aí o Atlético Mineiro, né? Na terceira rodada. E foi 2x2, beleza? É o seguinte, galera. Nosso foco aqui nessa Master League pra essa temporada é focar aí entre as duas primeiras posições, né? A tabela pra gente ir pra próxima Libertadores, beleza? Como a gente não tá participando da Libertadores, a gente tem que focar então pra próxima temporada. E agora vamos enfrentar o Flamengo aí na primeira rodada aí da Copa da Série A, né? Que é a fase de grupos primeiro. É tipo como se fosse uma primeira liga, né? E depois tem a fase de mata-mata, né? Vou mostrar aqui pra vocês como é que tá nosso grupo. Olha só, temos aí Bragantino, Flamengo, Atlético Paranaense e CSA. Nada fácil, né? Até porque o CSA também é um dos times mais apelantes da Série B e subiu pra Série A. Nada fácil por hoje. Vamos lá então, vamos enfrentar o Flamengo, time que a gente eliminou também na temporada passada na Copa do Brasil. E vamos lá, olha que saudade desse elenco, cara. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Que saudade. Mano, até esqueci que eu tinha contratado o Ganso, velho. O Ribamar, velho. Olha isso. Caraca, aí sim, hein? Aí sim, garoto. Vamos lá. Só vamos mexer aqui na volância. Vamos colocar o Mr. Iqueda no lugar aí do Anisete pra descansar só, né? Mais nada. Porque é o Mago Iqueda, tá de volta, mano. Olha só, Castolo, Igawa, Nishina. Nossa, velho. Nostalgia, mano. Parece que eu joguei isso aqui, sei lá, mano. Uns 10 anos atrás, tá ligado? Ele bate muita emoção nostálgica. E vamos jogar no Maracanã pela primeira vez. A história do Bragantino, velho. Olha só. Mentira, não sei se é na história do Bragantino, mas nessa Master League é a primeira vez que a gente tá jogando. E claro, pra quem é novo no canal e não tá ligado, vai ter umas travadas aí porque eu tô jogando no emulador, tá? A Master League, eu jogo no emulador. Então vai ter umas travadas aí. Tudo que vocês podem ver que a imagem tá um pouco mais limpa, né? Do que no... Quando eu gravo no PS2. Então vai ter umas travadas justamente por causa disso, tá? Nossa, mano, mas esse elenco aí tá desatualizado. Esse uniforme tá desatualizado. Eu sei, galera. Esse patch é de 2019, tá? De outubro de 2019. Como eu comecei essa Master League em 2019, eu não posso trocar, né? Só trocar vai embaralhar tudo de memory card. Eu já testei com patch novo e não deu certo, tá? Então eu vou fazer no mesmo patch pra não ter problema. E tá aí, mano. Bora lá. Olha só essa torcida, velho. Que da hora, hein? Nem lembro como é que joga isso aqui mais, velho. Vamos lá, mano. Eu sei que temos aqui o Alec Gol. O trio. Que não é mais o trio só, é o trio Sá. Né? Sérgio Gol. Eita. Não, 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 não. Isso, boa, Vitor Gabriel. Que é o Sérgio Gol, Alec Gol e Riba Gol. Que isso, velho. Lindo drible do Sá Kibá aqui. O Sérgio Gol bateu de esquerda. Sérgio Gol. Calando o Maracanã num instante. Ele tá de volta, mano. Todos estão de volta. Que isso, hein? Sérgio Gol. Sérgio Gol. Sérgio Mito Dias pra abrir o placar aqui no Maracanã na Série A. Olha só, velho. Saudades, saudades. Muitas saudades que eu tenho desse time, cara. E finalmente estamos aqui de volta. Olha só. A torcida calou instantaneamente, velho. Olha que gol. Bateu. Defesaço do goleiro. Nem sei que goleiro é esse, mas fez um defesaço ali, ó. Flãozinho amarelo ali pro Renier. O Riba mais de cabeça. E o Bagode fazendo gol no Flamengo. Tudo normal por aqui, mano. Olha só. E com cruzamento. O Mito é o Mago Iqueda. 2x0 aqui no Maracanã. Riba gol, mano. Riba gol. Sempre ele. Olha aí, mano. De cabeça. Nem o Rodney conseguiu alcançar ela. Eita. Pegaram o Iqueda ali na maldade, hein. Ele viu que não tinha possibilidade nenhuma. E com certeza vermelho. Com certeza vermelho pro Vitor Gabriel. Porque pegou muito na maldade. Ele viu que não tinha oportunidade de pegar essa bola. E foi a intenção de machucar mesmo. Vocês viram que acabalou emocionalmente ali o Flamengo. E vamos lá. Vamos aproveitar isso pra fazer mais gols. Olha lá que gol de cabeça. Meu Deus. Esse time tá monstro, velho. Lembrando que tá no último nível, tá? Antes que perguntem aí. Olha só o chute. Gabigol. Ficou fácil pro Gatito Fernandes. Flamengo que não tá chegando quase nada aqui no ataque. Chegou uma vez ou duas vezes só. Mas nada de... Jogadas claras, né? Muito fácil. Nossa, viola de Rascaeta chegando. Boa, Gatito. A zaga perdeu o foco ali no Rascaeta, mas o goleiro corrigiu a falha. O Lucas Calde longe, experimentando, né? Vai que dá uma ali de Rafael Vaz. E entra, né? Olha o Gabigol de cabeça. Cabeça puxou um gatito. Esperto. Olha o Ganso. Bateu colocado. Tentou, experimentou ali de fora. Mas a bola acabou desviando ali no Rodrigo Caio. Ah, velho, Gabigol. Boa! Que isso, família. Aí sim, hein? Alec Gol bateu pra finalizar. Quase o golzinho do Alec Gol. No finalzinho pra também deixar o dele, né? Ribamá deixou. Sérgio Dias também deixou. E olha lá. Quase o Alec Gol conseguiu também, né? Então, aí. O Bragantino agradecendo a torcida pela presença no Maracanã. Beleza, agora jogo contra o Atlético Paranaense. Estamos aqui em casa, né? Nossa Arena Paraná. Pra quem não lembra, a gente mudou de casa, né? A gente mudou pra esse estádio porque ele é muito bonito de se jogar, né? Dá mais de noite. Bom, bora lá, então. Enfrentar o Atlético Paranaense. Mais uma vez aí pela Copa da Série A. Beleza, só vamos. Estamos aí em primeiro lugar. Uma vitória. O Atlético Paranaense, na verdade, é o CSA. Tá com... Tá em segundo, né? E é isso. Vamos lá, então. Olha só, os caras chegando quase que ele alcançou, velho. Boa, gatito. E os caras tem contra o Iqueda, cara. Já é segunda, mano. Já é segunda, já. De graça, tá ligado? Olha só, massa exerida agora, dessa vez. Ele viu, mano, que não é pra pegar a bola. Então, foi de graça, mano. Boa, Sérgio, gol. Pachicano vai ter colocado, mesmo sem ângulo. De novo, o Thiago Eliano pra tirar. Essa bola. Boa defesa do goleiro. Caraca. Vamos lá, então. Aí o Rangel, quase. Começa ela. Boa. O Nizete. Tomou não errado, mas o nosso. É deles. O Sérgio Diaz de novo. Bateu colocado, mano. Olha só, cara. Estão acima do like gol. Essa bola passou por cima. Meu Deus do céu. Olha só. Quase saiu um gol sem querer aí do like gol. Ah, velho. Não acredito ser impedido. Ah, demorei um segundo ainda, cara. Poxa, aqui eu tava... Na medida ali, o passe, mas... Esperei um segundo, né? Pô, Caio Rangel. Ó, bateu por um gol, mano. Foi ou não? Foi ou não? Foi ou não? Defesaça do goleiro, cara. Que isso? Na pontinha do dedo. Cara, o Sérgio bateu. Que isso? Deu trabalho pro goleiro, cara. Vitinho. Cara, a gente tá fazendo gol de cobrimento com o goleiro lá em cima da linha. E olha só, mano. Pra mim, nada em vão, hein? Boa. Quase. Não, 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 não. Que isso? Léo Pereira? Não. Caraca. A bola sobrou ali. O Camacho. Não desperdiçou pra fazer 1x0 aí em cima do Bragantino. É gol atletico paranaense. Que isso, cara. Não foi assistência do camisa 30 ali, hein? E tá aí. Galantino sofre com o primeiro gol do jogo aí. Aos 25 do segundo tempo. Vai tentar encaixar a saída da ponta final. O Camacho Angel. Gol no Alekigo. Alekigo chuta, cara. Ou perdi o quadrado, eu juro, cara. Mas não sei por que, às vezes não vai. Eu não quero jogar bola, fica bom esse jogador. Eu não quero jogar bola agora. Eu quero estar brabo já. Estou focando nele. E é a terceira falta que ele sofre já, violenta. Eu não quero jogar bola. Mamãe entrou no lugar do Alekigo. Nenhum jogo do nosso time sai bater falda, né, cara? O melhor aqui é o Sueliton. O Sueliton bateu por um gol. Agora o Alekigo saiu. Acho que deixou o Sueliton, né, mas... Não, velho. Não acredito que o cara... Vem Gatito. Boa. E tá aí, galera. Fim de jogo. Perdemos a partida contra o Atlético Paranaense. Nossa primeira derrota na temporada. E foi aqui na Copa Série A. E foi em casa de novo, cara. Parece que o Brantino tem uma maldição, mano. De perder em casa. A maioria das derrotas, né, só em casa. A maioria das derrotas, né, só em casa.